E gente, passando aqui pra agradecer aos 10 mil inscritos, muito obrigada a todos vocês, vocês são incríveis! Oi, oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês muitas dicas e truques de como fazer os próprios widgets de vocês, do jeitinho único de vocês, utilizando apenas um aplicativo e é totalmente gratuito lá da Play Store. Então se tu quer aprender a fazer teus próprios widgets e tá editando simplesmente quando e onde tu quiser, fica comigo até o final do vídeo, que essa dica de hoje vai tá top! Bom, e se tu tá chegando aqui no canal agora e é novo, inscrito ou inscrita, seja bem-vindo! E esse aqui tá sendo o meu celular atual, é o Samsung Galaxy A32 modelinho 4G, e ele tá com essa capinha maravilhosa, cheia de glitters, né gente? É muito lindinha, e tem tour pelas minhas capinhas aqui no meu canal pra quem quiser saber, beleza? E aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês rapidinho a minha telinha de bloqueio, totalmente diferenciada, personalizada, a data em inglês, e ainda com aquele coraçãozinho rosa neon, que já é marca registrada aqui do meu canal. E já tem vídeo aqui no meu canal ensinando a fazer esse relógio super lindo da telinha de bloqueio. Bom, gente, e a minha telinha inicial de hoje está assim, olha só como está linda, super simples e fácil de fazer essa perso, mas ao mesmo tempo tá muito charmosa. E hoje, então, eu vou ensinar vocês a fazerem esses widgets aqui, super diferentes e totalmente inspirados no iPhone. Não é muito difícil a fazer, vocês têm que prestar muita atenção no vídeo, no passo a passo, e é bom que vocês mesmos vão poder estar editando onde e quando vocês quiserem. Bom, gente, e antes de começar o conteúdo do vídeo, eu vou mostrar pra vocês o meu perfil no Pinterest, que é lá que tá todas as imagens que eu utilizo no meu celular, tá? Então, se tu quiser todas as imagens que eu já utilizei no meu celular, é aqui que tu encontra. Me segue lá no Pinterest, se tu ainda não me segue. E aqui, então, é a pastinha com perso pink simples, que tem todos os elementos de hoje, olha só. Tem todos os ícones que eu fiz, que eu personalizei. Os wallpapers e os widgets vão estar tudo aqui pra quem quiser fazer essa perso aqui de hoje, tá? Esses aqui, então, como vocês podem ver, eu utilizei o Widgetopia. E aqui os ícones eu fiz com o Shortcut Maker, que já tem muitos vídeos aqui no meu canal, ensinando a personalizar com esse aplicativo aqui de personalização de ícones, tá? Bom, gente, e pro vídeo de hoje, nós vamos precisar somente desse aplicativo aqui, e ele é totalmente gratuito da Play Store. Então, se tu ainda não tem esse aplicativo no teu celular, baixa, que vale muito a pena. Eu tô sempre utilizando esses widgets inspirados no iPhone, no meu celular, que vocês já me perguntaram muito. E eles são feitos lá no Idiotopia. Inclusive, já tem outro vídeo no meu canal ensinando a fazer esse widget aqui, que é muito lindinho e parecidíssimo com o iOS, né, gente? Bom, gente, então vamos começar. Eu vou pressionar, então, aqui no Idiotopia. E aqui eu vou mostrar brevemente pra quem ainda não conhece. Arrastando pra baixo, nós já temos várias opções. Algumas são pagas, mas a maioria que são bonitinhas são gratuitas. E a gente pode estar utilizando no nosso celular Android tranquilamente. Aqui, então, em Criar, nós temos essas três opções aqui de tamanho de widget. Eu geralmente utilizo a primeira e a segunda, que é tamanho pequeno e médio. Eu vou começar, então, com o tamanho médio. E aqui nós pressionamos em Novo Widget. E aqui nós temos a opção de estar escolhendo uma cor de fundo. Aqui nós podemos estar deixando o widget com fundo transparente. E aqui nós podemos estar adicionando várias opções pros nossos widgets. Olha só. Esse aplicativo, gente, ele é muito completo. Ele é muito incrível. E depois que tu pegar o jeito, tu consegue utilizar ele de forma muito fácil, tá? Eu vou começar, então, a fazer um widget de calendário que tem data com uma foto de fundo, tá? Pra isso, nós vamos pressionar aqui em Imagem. Selecionei uma imagem da minha galeria. Pode ser foto minha, foto lá do Pinterest, foto do Google. Vocês que mandam. E aqui, então, gente, é muito fácil. Olha só. Aqui a gente tem as opções da posição, né? Se a gente quer mais pro ladinho, mais pra cima, mais pra baixo. E aqui é o principal, que é o tamanho do widget. A gente pode ficar pressionando e aumentar. Até ficar todo esse tamanho médio aqui, que é o que a gente quer, né? Arrastando aqui mais pra baixo, nós temos a opção de opacidade da nossa foto. Vocês podem ver que ela ficou bem transparente, né? Eu vou deixar em 100%. E basicamente, é isso aqui que a gente precisa saber por enquanto. Aqui em Mais, eu vou vir na opção que diz Calendário. É só pressionar. E aqui já vai aparecer pra nós. Arrastando aqui pra baixo, a gente tem a opção das margens, que eu gosto muito de mexer nisso. E aí, vocês podem ver que ficou mais esticadinho, né? Eu acho muito lindo esse efeito. Aqui, continuando, aqui nessas opções abaixo, a gente pode estar mudando ali, tá? Então, aqui onde diz Data do Dia da Semana, a gente pode estar escolhendo qual o dia da semana que nós queremos por primeiro, tá? Eu gosto muito de colocar Domingo. E aqui nessa opção, a gente pode transformar em letra maiúscula os dias da semana. Que eu acho muito incrível essa opção. Ficar muito lindinho, né, gente? E aqui o mês de Julho, a gente pode jogar aqui pro ladinho. E também podemos estar aumentando e personalizando diferente, tá? Não precisa estar sendo igual ao calendário, a gente pode personalizar separadamente. Aqui, então, são as cores que a gente pode escolher pro nosso textinho. Eu vou deixar branquinho. Aqui são as fontes, tá? Vocês podem utilizar qualquer uma dessas fontes e fica muito lindo. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem estar editando tudo aqui, testando. Pra vocês ficarem mais profissionais nesse aplicativo aqui, tá? Vou escolher essa opção aqui de data. E jogar aqui pro ladinho pra gente poder ver melhor. E aqui em texto, gente, vocês têm que prestar muita atenção. Porque aqui ele tá em inglês, mas a gente pode estar entendendo perfeitamente, tá? Aqui a gente pode estar adicionando data. Aqui o horário. Aqui, então, é a bateria. Aqui é o tempo. Outro tipo de calendário. É só a gente ir testando que a gente vai saber muita coisa sobre esse aplicativo, tá? Aqui eu vou remover esse código pelo meu teclado mesmo, tá? E aqui, se eu pressionar em data, ele me dá muitas opções, olha só. Eu gosto muito de utilizar essa segunda aqui, que é o dia, né? Ele vai ficar em código. Eu gosto, geralmente, de fazer assim. Então, aqui eu vou dar um ok. Aqui nós já temos o número 1, né? Que é o dia de hoje. Eu gosto de vir aqui e aumentar bem o tamanho, olha só. Não tanto também assim. E aí, eu vou vir aqui em mais novamente. Vou vir nessa opção de data novamente. Vou jogar aqui pro ladinho pra eu poder ver melhor. E agora, eu vou vir aqui no texto. Apagar esse código. Vou vir em data novamente. E colocar a opção de sexta-feira. E prontinho, gente. Agora, é só aumentar o tamanho e deixar do jeitinho que a gente quiser. Fica muito lindo. Fica muito incrível, né, gente? Quem quiser também, pode vir aqui em mais. E pode tá acrescentando esse widget aqui. Esse iconezinho de bateria. Eu acho incrível. Eu vou colocar esse aqui. Aqui já está o nosso widget, né? Da bateria. E eu gosto muito de vir aqui em rotação e deixar em 90. E aí, ele fica totalmente na horizontal e fica muito parecidinho com o do iPhone, né? Aqui em mais também, nós podemos vir nessa opção do horário mesmo. E aqui em texto, a gente pode tá apagando esse código aqui. E vir aqui onde diz bateria. E na segunda opção, é a porcentagem da nossa bateria. E a gente pode encaixar ali dentro do iconezinho da bateria, tá? Aqui eu vou colocar uma cor preta pra aparecer bem. E vou diminuir um pouquinho. E agora é só ficar jogando pro ladinho conforme essas posições aqui, ó. É bem rápido, bem simples, gente. É só ter o jeito. E já tá pronto o nosso widget. Olha só que incrível. Eu vou pressionar em voltar. E agora é só pressionar em adicionar o widget. E pra adicionar o widget, pra quem não sabe, é muito simples. Olha só. É só ficar pressionando na telinha inicial até aparecer essas opções aqui debaixo. Vou pressionar em widgets. Meu celular tá com Android 12, mas funciona também com Android 11, tá? A gente não tem problema nenhum. A diferença do Android. E aqui nós vamos procurar por widgetotopia. Ele tem essas três opções aqui. Eu já vou pegar essa aqui mesmo e arrastar pra minha telinha inicial. E agora é só redimensionar pros ladinhos. É muito fácil, olha só. É só tá ir redimensionando e a gente pode deixar do tamanho que a gente quiser. Aqui no aplicativo, novamente, então, eu vou vir em criar. E agora eu vou escolher um tamanho pequeno. Vou pressionar em novo widget. E aqui, gente, a gente pode tá escolhendo a cor de fundo, tá? Eu aconselho vocês a utilizarem isso aqui pra quando vocês tiverem vontade de tá mudando a cor do fundo, tá? Porque se vocês escolherem uma imagem e depois quiserem remover aquela imagem e adicionar outra, vocês vão ter que fazer tudo de novo no aplicativo, tá? Então, assim, é uma ideia legal pra quem gosta de tá editando toda hora e mudar a cor de acordo com a perso. Aqui, então, eu vou tá escolhendo uma cor rosa. Não muito escura nem muito clara, assim já está legal. Vou dar um ok. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Isso que eu falei, tá? Vou explicar direitinho. Aí eu vou vir aqui em mais. Aqui vocês podem ver que nós temos essa rodinha aqui, ó. Eu vou pressionar e ela é bem parecida com a rodinha de bateria do iPhone, né? A partir daí, a gente pode fazer muitos widgets legais inspirados no iPhone ou até criando o nosso próprio, do nosso jeitinho. Só que aí vocês vão ter que cuidar uma coisa, olha só. Aqui é em inglês, mas eu já sei direitinho de fica. Nós podemos ir diminuindo ou aumentando essas rodinhas, mas é aos pouquinhos, tá? Então, não é bem assim pra gente deixar ela mais fina ou mais grossa, tá? Vocês têm que ver por aqui. Depois que vocês tiverem o tamanho que vocês quiserem, é só jogar pro ladinho, deixar no meio, deixar onde vocês quiserem. Mas aqui embaixo, nós temos essas opções aqui, que são as cores, tá? Aqui a gente pode ver que o que tá verde bem escuro é correspondente a esse código aqui. Eu vou pressionar e vou mudar aqui pra vocês verem, ó. Vocês podem ver que tá mudando, né? Vou adicionar outra cor pra ficar mais fácil. Eu vou deixar essa cor assim meio clarinha e vou dar um ok. Ali naquele verde, a gente pode ver que tem duas cores de verde, né? Dois tons, que são esses tons aqui. Eu gostei muito desse verde aqui, vou dar um ok. E aqui eu já posso pegar o mesmo verde, olha só que incrível. E aqui, então, eu gosto de tá experimentando e testando pra ver como fica, ó. Aqui a gente pode aumentar o tamanho do verde, ou a gente pode diminuir. E é esse efeito aqui que dá a impressão que é a bateria do nosso celular, né? Claro que ele não atualiza, infelizmente, como no iPhone. Mas já é uma coisinha legal pra gente tá testando no nosso celular. A partir daqui, eu posso vir aqui em mais, vou pressionar aqui no relógio mesmo, vir aqui em texto, selecionar a bateria e a porcentagem, ó. Aqui eu já posso fazer aquele widget que vocês sempre estão me perguntando como que eu faço. Aqui eu posso tá escolhendo a fonte dele, né? É tradicional pra qualquer widget que a gente faça. Tudo a gente pode tá editando como a gente quiser, se a gente mesmo fizer. Aqui a gente pode tá escolhendo a cor, eu vou deixar preto pra gente fazer diferente. E aqui em mais, eu vou vir em texto. E aqui, gente, nos emojis, eu posso tá utilizando o emoji que eu quiser. É aqui mesmo que eu faço, por exemplo, de colocar o coraçãozinho roxo, que eu gosto muito de eu utilizar. E é só eu jogar aqui pro meinho da bateria pra dar um efeito diferente, olha só. Fica muito lindo, né, gente? Sensacional. Pode tá adicionando algum texto aqui, alguma frase, tá? Tranquilamente. Podemos tá adicionando qualquer frase no nosso widget, como a gente quiser. Caso não queira, é só ficar pressionando até ficar assim. E a gente aperta assim no xzinho, que ele vai remover, tá? É assim que a gente remove algum item que não queira. O widget pronto, é só pressionar em voltar e pressionar em adicionar. É muito fácil, prático e fica muito lindo. E aqui, ó, caso vocês queiram tá editando, é isso aí, né? Por exemplo, aí eu fiz uma perso vermelha e não vai combinar esse widget aqui que tá rosa. Mas eu quero esse widget, eu vou pressionar aqui nele. E aí fica muito fácil, a gente vem em editar. E aqui onde tá a rosinha, a gente pode colocar a cor vermelha, laranja. A gente pode colocar uma cor mais escura, mais clara. A gente pode tá editando do nosso jeitinho, tá? E aí, por exemplo, ah, eu quero um widget escurão, assim, preto, que é o que eu utilizo bastante aqui no meu celular também. Aí é só vir aqui na partezinha da bateria e editar a cor do texto, né? Pra aparecer melhor, ó. E já fica outra cara o nosso widget e ao mesmo tempo fica muito bonitinho. Se a gente ficar pressionando, é só pressionar em remover, que a gente vai remover ele, tá? Da nossa telinha inicial. Aqui, então, eu vou selecionar um widget pequeno. Vou escolher a cor. Pode ser esse rosinha aqui mesmo, só pra gente fazer o teste. E aí, a gente vem aqui em mais. E vem com esse redondinho aqui. E é como eu falei, né? Aqui a gente coloca mais ou menos o número que eu falei pra vocês. E a gente tem que tá sempre mexendo nessas duas opções aqui que diz rádios, ó. A partir do tamanho que a gente achou ok, a gente vai adicionando os outros. E tenta deixar sempre do mesmo tamanho pra eles ficarem iguais, tá, gente? É bem assim que funciona. Se a gente quer saber o tamanho que tá esse primeiro, é só vir aqui e vamos ver, ó. Tá 65 e 50. Então, aqui tem que tá 65. Ó, bem assim, ó. Esses dois numerozinhos aqui que a gente tem que cuidar pra ficar igual. Aqui vocês estão vendo que um tá mais em cima que o outro, né? Esse aqui pra mim tá ideal. E aqui eu posso ver que a posição Y tá em menos 81. Então, aqui também, ó. Prontinho. Agora os dois estão alinhados. Depois é só fazer mais dois widgets redondinhos iguais a esses. Essas duas opções tá, então, em 65 e 50, tá? Só jogar aqui pro ladinho. Aqui, então, arrastando mais pra baixo, a gente pode sim tá escolhendo as cores dessas baterias, né? Seleciona um por um e vai acertando as cores, tá? Aqui, então, gente, em mais é aquele mesmo processo, né? Vira aqui em texto e a gente pode tá adicionando os emojis que a gente quiser, tá? Aquele de fone de ouvido. Parecia que é a carga do fonezinho de ouvido, sabe? E aqui em mais, em texto, eu vou procurar por um emoji de celular. É esse aqui que eu gosto de usar. E eu encaixo ali também dentro da rodinha. Olha só que lindinho que fica. É só testar que vocês vão saber o que vocês querem no widget de vocês. O próximo widget que eu vou ensinar pra vocês vai ser de calendário. Que muita gente já me pediu como fazer. Eu vou ensinar pra vocês a partir das cores. Que aí vocês podem tá editando e colocando a cor que vocês quiserem. A partir daquele modelinho mesmo. Após ter escolhido a cor que eu quis, é só vir aqui em mais. Vamos vir em calendário. Aqui eu vou jogar pro ladinho já. Vou lá nas margens dele e vou tá deixando ele mais esticado. Olha só. Aqui o julho eu vou arrumar também. Deixar mais pro ladinho. Só assim, ó, em código. Abreviado, né? Acho que vai ficar mais interessante. Aqui então é a mesma coisa, tá? Vocês me perguntaram muito como eu faço, né? Esse calendário. E eu faço ele de várias cores. É só vir aqui e tá editando a cor dele, tá gente? Como eu já ensinei nos outros widgets. Aqui então vocês estão vendo que a corzinha está roxinha, né? Se eu quiser eu posso deixar branco. Aí eu tenho que tá mudando cada elemento, né? E aqui, gente, no aplicativo de etopia. Vocês já me perguntaram também onde ficam os widgets que vocês fazem. É só vir aqui em biblioteca, nessa opção aqui. E aqui estão todos os widgets que vocês já fizeram. É só não excluir o aplicativo que vocês não pedem nenhum dos widgets, tá gente? É muito incrível isso aqui. E esse então foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo.